Você está vendo, menino? A gente tem que cavar o tamanho da cova ideal do pé que do trem que a gente vai plantar. Senão o trem pode ficar pequeno demais da conta e acaba trapalhando a muda, assim ela não cabe desenvolvendo do modo ideal que tem que ser desenvolvida e com isso pode ser que de repente... Vai, Zé! Ô, Basconcelo! Tá, Zé! Ô, Sr. Basconcelo! Tudo bem? Boa tarde! Tudo bem com o senhor? Bom demais, Zé! Dia bom pra plantar, né? É! Uai, tá mesmo, Zé! É, o dia tá bom, né? Mas essa época do ano não é muito boa pra plantar, não, hein? É, é verdade, Basconcelo! Você tem razão! Bom pra plantar mesmo é no mês que vem e no próximo, né? Pois é! Achei que você não sabia disso, véi! Sabia sim, Basconcelo! Lógico, ué! Ô, rapaz! Eu moro pra cá tem mais de 40 anos, você sabe disso, ué! Eu tô acostumado a plantar desde criancinha com os meus pais, menino! Ah, tá! Mas então por que você tá plantando hoje? Em pleno esse mês? Ó, Basconcelo! Eu tô fazendo isso aqui só pra ensinar o menino a plantar mesmo, né? Tô só ensinando! Ensinando é errado, né, Zé? Você não podia esperar a época certa pra plantar? Porque aí você ensinava o menino certo de uma vez! Seu Basconcelo é certo, né, papai? Ô, Basconcelo! Eu tô apenas ensinando o meu menino a plantar, tá? Eu tô incentivando o menino a plantar! Será que você entende isso? A gente tá aqui plantando junto, pai e filho, entendeu? Incentivando o menino a plantar é errado, né, Zé? Nossa, papai! Manda o senhor Basconcelo ir embora, homem chato! Ô, filho, pelo amor de Deus, vamos ser educados, né? Basconcelo! E o que vocês estão plantando aí? É um pé de tâmara, ô senhor Basconcelo! Isso! Então, tâmara! Ô, Zé, você sabe que pé de tâmara demora de 80 a 90 anos pra dar a primeira fruta, né? É claro que eu sei, né, ô Basconcelo? Eu vivi daqui 40 anos, sei sim, lógico, senhor! Na casa do meu avô tem um pé de tâmara! Hum, é uma delícia! Ah, Zé, por que você tá plantando tâmara? Se você nem seu filho nunca vai colher tâmara? Ai, meu Deus do céu! Deixa eu responder essa, por favor, papai, deixa eu responder! Por favor, filho, mas seja educado, tá? Ô, senhor Basconcelo, com todo respeito, vai tomar... Menino! Educado! Vai tomar seu banho! É que o quintal é nosso e a gente planta o que a gente quiser, tá bom? Eita, povo atrevido, senhor! Tchau! 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 Tchau!